Obrigado Renata Fã e hoje participei do jogo aberto e depois de muito tempo pra falar do apito final que começa domingo a partir das 6 horas da tarde do apito final depois da rodada. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também que Deus proteja todos nós e é o seguinte o Cássio terminou o treino né ele tá vindo aí acho que vai chegar 1h20 1h25 antes do Cássio né a gente vai falar muito sobre o campeonato brasileiro que começa agora no sábado dia 13 já tem jogos importantes né Ricardinho amanhã já tem jogos importantes do campeonato brasileiro e no domingo a estreia do Atlético Mineiro do Cremão contra o Corinthians que eu sou o creminho diga-se de passagem. E aí tem jogos importantes tem muita coisa boa pra gente falar mas antes disso ó a gente vai falar do Palmeiras que pega o Vitória o Palmeiras que ontem mais uma vez consegue vencer o jogo de virada mostra sua força mostra a competência realmente do Palmeiras pra que o Palmeiras possa buscar aí né que por sinal acho que nenhum time jogou tão bem assim a não ser o Atlético Paranaense no da Sul-Americana. eu acho que foi o único time que que passou do limite que fez seis gols o Fortaleza também Souza boa tarde boa tarde pavão que é uma honra o pavãozinho estar com a gente aqui nosso querido maravilhoso maravilha bola de pata em 99 94 né e que também o São Paulo Márcio do São Paulo vai jogar qual cidade pavãozinho? vai jogar Santa Cruz da Conceição Santa Cruz da Conceição vai jogar o Márcio do São Paulo vamos lá então tem os gols do Palmeiras aí Cascão já aqui na Band coloca aí escanteio lá na ponta direita veiga bate primeiro para o Moreno caçamba gols do Palmeiras do Palmeiras do Palmeiras do Palmeiras Moreno Empata o jogo No Allianz Parque Cruzamento perfeito No Veiga, um pouquinho pra dentro Do bico da pequena área Carrega a bola voltando na intermediária Na meia direita pra Moreno, pra esquerda, agora pra Veiga Na meia, puxou pra perna direita Levantou pro Flaco, vai pintar o gol Puxa o gol 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 Do Palmeiras O Palmeiras O Palmeiras é o time da virada O Palmeiras É o time do amor Ou o Veiga Ou o Flaco O Verdão O Palmeiras Viu Aqui na ponta esquerda Vai tentando levar a marcação do Barnes Levou Traz a bola mais atrás A Moreno pra Veiga Com mais espaço Antes da grande área Cruzamento pro Flaco Passou a bola E está aqui no ar O Palmeiras O Palmeiras O Palmeiras O Palmeiras Quem tenta alcança Quem tenta alcança Estevam 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 É o grito do torcedor do Anelos Parque pra esse novo talento Que vai aos poucos brotando nessa terra fértil de palmeiras Na verdade esse Estevam aí é muito melhor que o Piqueires Esse menino é um craque de bola Acho que veio da Bahia se eu estiver errado E que o João Paulo trouxe ele pro Palmeiras É um menino incrível Dezessete anos Já fez gol em Libertadores Primeiro gol dele Um jogador zaço Menino incrível Menino que tem tudo pra ser jogador de seleção brasileira E o Palmeiras Com muito dinheiro em relação a Luiz Guilherme Estevam Henrique Aníbal Henrique já foi embora Verão Verão Wesley Vanderland É muito moleque bom de bola Que por sinal no mundo não tem ninguém Que tenha uma base tão forte como a do Palmeiras O Souza O que pensar do Rafael Veiga Que é um jogador excepcional Um dos caras que mais tem assistências em relação a jogar futebol Nesse país aqui E que quando vai pra seleção Ele não consegue jogar Isso com o Fernandes Linhas Eu não sei com o Dorival Júnior Se ele vai ser convocado Mas o que ele é importante Em momentos difíceis como ontem Que a torcida não compareceu 28 mil pessoas O que é muito pouco pra um time tão forte Mas aí Não é a torcida do Palmeiras Que tem 17 milhões de torcedores É o preço do ingresso Pra você, Titia Leila Você é milionária Você é bilionária Você usa Gucci Você usa Prada Você é muito bem vestida Você tem um patrocínio ridículo No Palmeiras Por 81 milhões Com a sua faculdade E também com a Crefisa Só que aí Só a Puma Que vai patrocinar O Palmeiras São 50 milhões O Flamengo Mostra a grandeza do Flamengo Olha a grandeza do Corinthians Em relação ao patrocínio Só a Bet Que o Corinthians São 360 milhões E o palmeirense Não enxerga isso O que você faz Em termos de administração Financeira Pro Palmeiras Que é uma miséria Que você paga E a sua empresa As suas duas empresas Pagam Pro Palmeiras Mas quando tá ganhando Isso não é muito colocado Isso não é feito Pela imprensa palmeirense Que não fala Pelos palmeirenses Que não reclamam Sobre 81 milhões Por um time Que ganha tudo E outra coisa A camisa do Palmeiras No mínimo No mínimo Os 300 milhões Valeria No mínimo E é pago 81 milhões E você não cumpriu A sua palavra Porque quando você disse Que se o Corinthians Tivesse uma propaganda Na camisa master Mais do que você ia lá E você ia fazer A mesma coisa Você fez Tia Leila Não Você não fez Muito pelo contrário Cobrar 200 reais Do torcedor palmeirense Isso É uma vergonha É um tapa na cara Da sociedade Como diria José Luiz da Tena Fazer isso Com o torcedor do Palmeiras Sendo que vai Em todos os jogos Em final Toda hora Tá em final O Palmeiras Toda hora Tá disputando o título Ganhando o título Perdendo muito pouco E você cobrar Esse absurdo E que você prometeu Na sua campanha Que isso não ia acontecer Mas vocês As suas senhorinhas Vocês que assessoram aí Vocês não falam nada disso Porque vocês não pagam Pra entrar O senhor Demir da Guia Não tem ingresso O César não tem ingresso Mas aí você Como é titia Leila E como ganha muitos títulos E é bilhardária Parabéns pra você Parabéns pra você Porque eu não preciso Do dinheiro da Crefisa Muito pelo contrário Eu não preciso Da sua faculdade Eu não preciso E não peço isso Porque muita gente pede Agora você prometeu Pro torcedor palmeirense Que é baratear os ingressos Nós da imprensa Aqui de São Paulo E eu Acabei com o Augusto Mello Arregacei ele Ontem ele veio aqui E disse Que a partir do Campeonato Brasileiro Não aumenta mais o ingresso E ontem 28 mil pessoas Pro clube que ganha Pro Allianz Parque Maravilhoso Pra tudo isso Aí titia Leila Você continua Que por sinal A oposição é bem pequenininha Pra você né Porque você deu pizza Você fez um monte de festa Você fez tudo aí no Palmeiras Mas você não vai ficar Eternizada no Palmeiras Até porque Se não fosse o Palmeiras Ninguém conhecia A sua empresa Ninguém conheceria A sua faculdade Mas Aí cada um Pense do jeito que quiser Souza Em relação ao Rafael Veiga Que você pode falar E o Abel Ferreira Que reclamou De não ter muitos torcedores Depois a gente vai colocar isso Boa tarde a todos Então Falar do Veiga É uma coisa É chover no molhado né O Veiga só é hoje Um dos jogadores Mais decisivos Do futebol brasileiro né Será que ele não é colocado Na seleção pra jogar Você tem algum motivo Você acha alguma coisa Cara É gosto né São gosto de treinadores Alguns treinadores Não davam tanta moral Ou talvez aquilo que o Alex Sempre falou né É isso Não são os melhores né Porque você pegou São os amigos dos treinadores né Jogador que tinha Até então Até um tempo atrás Tinha 11 gols Em 11 finais Brincadeira O jogador é decisivo Tanto que ele não vinha Num momento tão bom Fazia tempo Que ele não fazia Uma partida boa Mas o Abel não mexe nele Por quê? Porque ele tem a bola parada também Só mexe nele Quando tá ganhando É Quando tá ganhando Tira ele Mas é um jogador Fundamental nesse esquema E assim Dentro disso que você falou Sobre o valor dos ingressos Que o Abel reclamou A Lília precisa entender também Que o valor de mercado Hoje eu tava lendo O valor de mercado Do time do Palmeiras Hoje é de 1 bilhão e 200 Então não faz jus né Bom como é que você pode Pagar 81 milhões E ela deu um xilique Na coletiva Você pega aí pra mim Ricardinho Você que é palmeirense Pra caramba irmão E que tá tudo certo Não tem problema nenhum Muito pelo contrário Pega aí a entrevista dela Que ela disse Se me provarem No contrato Tá ali 360 milhões Tá o contrato Da Bete Do Corinthians Você paga 81 milhões 81 milhões Pro Palmeiras E vocês aí palmeirense Acham isso legal Até porque a oposição É meio pequenininha né Souza Então não faz jus né Com o valor desse patrocínio né Juice? Suco? Não jus Ah jus Não faz jus Com o valor né Pago pra o time O time de O valor de mercado Mais caro do time hoje né Tá na frente do Flamengo né O Flamengo O Flamengo Da Adidas É 80 milhões Só da Adidas 80 milhões É mais É igual Seu patrocínio Master Pô Vocês estão de sacanagem Com o Palmeiras cara E olha que eu sou gambai Eu sou gambai E pra ter o ingresso Mais em conta O Abel Não precisa reclamar Do torcedor Tem que falar com ela Pra baixar o valor do ingresso né É meu Porque o torcedor Vocês estão toda hora Quarta e domingo Disputa a título Viagem pra caramba Como é que o torcedor Vai ter dinheiro Pra ir todos os jogos Do Palmeiras Você vai na final Que já é caro Você vai na Não dá O torcedor não aguenta Isso aí irmão E 28 mil pessoas É gente pra caramba Dos ingressos Que foram cobrados Souza É muita gente Mas assim Pra o time que ganha tudo É pouco né É pouco É pouco Pro time que ganha Que ganha tudo Só esse ano Disputou duas finais Então é pouca gente Pro time que tá Que é o sério candidato A ganhar a Libertadores Mas aí Pro torcedor aí O ingresso tem que baixar Bota o Abel falando aí Cascão Depois o Pavão Fala Depois o Maravilha Fala também Aqui nos donos da bola O Cássio tá pra chegar 1h20 aí Tá na paz de Deus Aí não tem problema nenhum Até porque Aqui é longe Ou o Corinthians é muito longe Depende de onde você mora Porque por sinal Você que é muito rico Você acha que aqui Aqui a gente é longe Mas quem que vinha no Murumbi Pra assistir os jogos Do Corinthians aqui Quem que vinha pra assistir os jogos Do Palmeiras Finais aqui Porque tudo é no Murumbi Não é verdade? Todos os jogos Quarta à noite Sábado à noite Todos os jogos É no Murumbi E aí Vocês perderam a chance O Murumbi perdeu a chance De ter todos esses times aí E aí Daqui a pouco O Cássio tá chegando aí Vai monitorando aí A chegada dele E aí A gente vai vendo Se não chegar Também não tem problema nenhum Tá na paz de Deus Coloca o Gabriel falando aí Mas eu por exemplo E os torcedores sabem Que eu adoro Eu gosto muito deles Mas eu gostava De ter visto O estádio hoje cheio E não vi E gostava de ter visto E nós não podemos Ninguém pode facilitar Nem o treinador Nem os jogadores Nem a nossa torcida O estádio tem que estar Sempre cheio Ainda ontem Estava ver jogos Da Sul-Americana E ver estádios cheios Isto é Libertadores Eu aceito Que exijam Tudo o treinador Aceito que exijam Todos os nossos jogadores Mas quanto mais Formos aqui No nosso Chiqueiro Melhor E para que eles Entendam isto Eu digo isto De verdade As nossas vitórias Em casa 30% é deles E hoje só tivemos 15% da força deles O Ricardinho Eu pedi para você Agora a assistência Do escultor Que era a entrevista Da Leila Quando ela disse Numa reunião Que ela fez Que ela foi cobrada Pela torcida do Palmeiras Que ela disse Que se provasse Que o Corinthians Tinha um patrocinador De 360 milhões Que é a Bet Vai de Bet Ela falou na coletiva Ela falou na coletiva Ela daria o mesmo dinheiro Para o Palmeiras Só que ela não fez isso E ninguém cobra ela E ninguém cobrou E nenhum torcedor Palmeiras cobrou A gente tem a coletiva Eu sei que é difícil Que por sinal Parece que eu estou No aquário aqui Mas eu estou sentindo Sufocado aqui Estou apertado aqui Parece que está Uma sardinha aqui Diga-se de passagem Vamos lá então Pavão Vinho Você que é um monstro Um baita do jogador Um cara incrível Que ajuda muito Os ex-jogadores do São Paulo Em todos os eventos Que você faz Grande ideia Luiz E Guaicá Guaicá com a Milene Também um beijo Para vocês dois O que você pensa No Palmeiras O que você enxerga No time do Palmeiras Grande Pavão Então é um prazer Crack Nets estar aqui Com o Crack Souza A gente precisou De você hoje Com maravilha Aqui ó Que narrou muito Meus jogos Fez muita matéria Sobre mim Enquanto o Palmeiras É assim É incrível Um estádio maravilhoso Como aquele Ter pouca pessoas Enquanto o Palmeiras É incrível você ver Aquele estádio lindo Maravilhoso Com tanta pouca gente Que nem o São Paulo Esses dias Fez o jogo Contra um time Medíocre lá Do Chile 50 mil pessoas Com pressão Com pressão Com pressão Com pressão Que não passava Do meio de campo Com 50 mil pessoas É lindo ver o estádio Lotado Maravilhoso Igual o tal Morumbi Você acha que o Palmeiras É o time que tem A possibilidade de ganhar Mais títulos De que forma Para você E do Abel Ferreira Pavãozinho É pelos jogadores Que tem Um técnico que está Com moral agora Do Palmeiras Tem todas as vantagens E facilidade Para ganhar Vários títulos Eles estão no embalo O time está entrosado Jogador desabilidoso E tem de tudo Para ir para frente É incrível você ver Um estádio vazio Maravilhoso Com um time como esse Com um treinador começar Por quê? Porque ingresso 200 reais Como é que pode? Eu levo Vai eu e meu filho 400 Aí você vai Estacionamento 120 O lance Você quer Vai gastar 600 reais Ninguém vai ir No estádio sozinho É muito pouca gente Que vai no estádio sozinho É quase impossível Pô, que isso? Isso é Um tapa na cara Do torcedor palmeirense Antes do Maravilha Tem os gols de novo aí Cascão Do Palmeiras Para todo mundo Que está ligado aqui Eu não sei se o Cássio Está chegando Era para chegar o Mevite Está cansado Júlio? Coloca os gols aí Para o Maravilha Fala lá Cascão De direita Vem Gabate Primeiro para Moreno Caçapa Do Palmeiras Aníbal Aníbal O Palmeiras O Palmeiras O Palmeiras é o time da virada O Palmeiras é o time da virada O Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da virada Estão 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 É o grito do torcedor do Aníbal É o Mano O Mano é bom O Mano que é bom Não É que pela moleza Que hoje está O São Paulo jogou com o time Lanterna Aí sofreu para ganhar o jogo Mas se está moleza Todo mundo deveria ganhar Quem? Se está moleza Todo mundo deveria ganhar O meu Corinthians O meu Corinthians O meu Corinthians Puta Foi um Olha Uma partida Que eu não vou esquecer nunca Você vai tirar sarro do Corinthians 4x0 Com o Nacional do Paraguai Não Fala do Palmeiras E o Palmeiras também Pegou outra moleza Que é o Liverpool Não é o da Inglaterra É do Uruguai esse Esse não é de lá Esse é o famoso Genérico Que também tem um tal De similar Agora Se é um cara falar Você quer genérico Ou você quer similar Não sei qual que é a diferença Genérico e similar Mas esses que Esse time aí Que veio para jogar Com o time do Palmeiras É fraco É fraco É campeão Uruguai E deu um sufoco No Palmeiras Não é esquema tático nenhum Esse é igual A buzina de avião Esse esquema tático O que é a buzina de avião? Não serve para nada O avião vai buzinar para quê? E a de salsicha? Também é nada Você vai fazer o quê? Olha Hoje eu preparei um espaguete Com água de salsicha Quem que vai comer isso? Não serve absolutamente para nada Agora Todo mundo ficou Eufórico Mas os caras falam que comer salsicha Ela fica 30 anos Meu irmão O que eu comi de salsicha? Está até aí Então eu deveria ser uma salsicha Os caras falam que cada salsicha diminuiu um ano de vida Então eu vou ter 200 anos Não é possível Que coisa boa é salsicha Mas vocês querem acabar com os cachorros quentes Ah, que salsicha fica no corpo 30 anos Ah, vão para o inferno vocês todos E aí, maravilha? Ah, essas aquelas teorias que não existem Como diz o Padre Quevedo Não existem Agora, o Palmeiras ontem foi bem, né? Assim, teoricamente Porque o time era uma moleza 3x1, maravilha! Ah, também você quer ganhar só de 3x1? Poderia até ganhar de 5 Porque... Maravilha, quando for assim Tem que ligar para você Quando for jogo assim Aí você fala com o pessoal da Comebol Para o time não vir, entendeu? Ah, não vamos jogar com esses dois Ah, eu sei Mas quer dizer que você acha que foi Um bom jogo Mas ganhou Ganhou 3x1 Eu sei Mas você tem que ganhar de 5x1 É que nem o São Paulo Sofreu com o Cobre Sal, cara Quem é Cobre Sal? Eu estou falando do Palmeiras Eu sei Mas os dois times pegaram duas molezas E ganharam? Por que o senhor não veio Seu semana passada? Posso saber? O que que aconteceu? Porque o carro deu um pequeno... O seu carro é 1.0, então? Não, não Um carro bom Não, não, não O que? Não, um carro ótimo É um carro bom que dá problema Não, mas foi só o cabo da bateria Ah, tá Você fez chupeta? Não, o cara fez para mim O cara fez chupeta? Não, no meio para mim Ele fez o cabo Não, para, Maravilha Chupeta que eu quero dizer Não, mas não é chupeta que fala, Maravilha Não, é no carro O que está no carro É o cabo que fica O preto e o vermelho Que liga na barriga É o chupeta, Maravilha Geralmente os taxistas fazem Você pede para ele Faz uma chupeta no meu carro Porque eles têm isso Aquele cabo que eles levam lá Você não leva? Eu não tenho o cabo para fazer chupeta Geralmente os taxistas têm Você espera, paga ali Uma grana, faz Então, voltando ao assunto do Palmeiras O Verdão ontem chegou a 17 partidas Sem perder no Allianz Parque Pela Libertadores Então, está ruim, né? É O Abel é ruim É, o Abel é ruim O Abel não é bom O Abel é muito bom, Maravilha É, o Guardiola que é fraco O Guardiola é um cara Ele está lá, ué Está tudo bem Ele está falando do Abel, Maravilha Mas eu não estou falando mal do Abel Não, você está falando mal Você é uma moleza Está bom, Maravilha Beleza Tem a titia Leila Que, gente, entende E que aí Você, quando estava Antes de conselheira Que o Paulo Norma Deu uma canetada E graças ao Galiote Você pôde ser A maior conselheira 284 votos Se eu não estiver errado E virou a situação Que, por sinal Você não sabia nem Quem era o Palmeiras Não tinha nem ideia de Palmeiras Seu marido, sim E esse é palmeirense mesmo Palmeirense Palestra Itália E esse é palmeirense E esse que merece os louros Para você, torcedor palmeirense E aí você disse Que pagaria Se o Corinthians Ô, meu irmão É 360 milhões 360 milhões E vocês da Crefisa E também da FAM Pagam 81 milhões Parabéns a vocês E aí, Palmeirense Vocês vão ver Quando eles saírem Porque ela tem mais 3 anos E o Palmeiras é eterno Eterno Coloca ela falando Entende Eu vou te fazer A seguinte Falando ao vivo E a cores Aqui pra todo mundo Tá Me prove Que essa camisa Do Corinthians Eles estão pagando 123 milhões Me provem Eu quero ver o documento Eu quero ver o papel Que eu pago 123 milhões Eu aumento Eu sou a patrocinadora Eu sou a presidente Entendeu? Eu pago 123 milhões Mas eu quero que vocês me mostrem O documento Eu quero que comprove Que essas empresas Que estão patrocinando O Corinthians Pagam 123 milhões De reais por ano Tá Não são 123 não, bem Entende? Entende? São 360 360 240 das placas E agora 300 milhões Que vai fechar com a Globo É isso E o Corinthians Numa pindaíba Desgraçada O Corinthians Não ganhando Absolutamente nada Nos últimos 5 anos E vocês ganhando tudo Agora você tem que pensar No Palmeiras Se vocês não pensarem No Palmeiras Mas como que pode 81 milhões Tá certo, Souza? Não, claro que não Tem que Se ela falou A Mondeleza Eu acho que são 90 milhões A Mondeleza aí Que é do Bis aí Que era bom Esse Bis pra caramba Agora você mordia e ele ficou oco Antes você mordia Tinha chocolate Agora virou isopor Esse Bis que vocês vendem hoje É isopor, velho E eu comprava pra caramba Meu filho aqui Você mordia isopor Antes era chocolate bonitinho Acho que diminuíram até O número de Bis Que era 20 Não sei se continua sendo 20 Porque eu não compro mais, não Bom, se vocês melhoram O produto, eu compro E aí? Pode vir fazer propaganda aqui E pode ligar aí Que eu não tenho problema Nenhum comigo, não, irmão Eu sou consumidor, irmão E aí, Souza? E o difícil E a picanha, Souza? E o difícil, né? Que o Palmeiras tá sempre Na crista da onda Sempre ganhando, né? Imagina se perder assim Então deveria A desculpa dela é que Imagina se fosse o Corinthians, Souza Nem patrocinador tinha O Corinthians com tudo isso, né? Já que você tocou no assunto A gente teve com o Augusto Mello aqui ontem Ele tem falado Que só tem pagado juros O Corinthians pagou 100 milhões De juros o ano passado Esse ano são os 79 milhões 180 milhões Aí é estrutural E tá errado Agora o Palmeiras Que nada de braçada Ganha todos os filhos Paga 81 milhões Ué? É 360 milhões sim A Valdibert é 360 milhões Se vai pagar, se tá E eu falei com o Augusto agora Paga certinho Paga religiosamente em dia Souza É E por outro lado A Leila O que ela se apega É que o contrato foi assinado Antes dela ser presidenta, né? Mas já que ela deu entrevista Dizendo que Que cobriria, né? Eu não sei se o Augusto Mello Mostrou o contrato, né? Que ela Não precisa fazer Não precisa mostrar É, mas ela fala ali Que se alguém mostrar Se alguém mostrar Até agora ele não mostrou Então Ela mostrou o dela, né? Manda mostrar o da Crefisa Manda mostrar tudo que ela faz A fama Manda mostrar então Do Palmeiras Então Como ela sabe Como ela sabe Que ninguém mostra, né? Aí ela Ela disse isso Ela se apega muito nisso E se apega também Com razão Que o contrato foi assinado Antes dela ser presidenta Vamos lá então Coloca agora aí O Cascão Tem aí Eu vi uma Um negócio do Paulinho Também vi do Antônio Mello Eu não sei o que vocês têm Do Corinthians aí Porque a gente estava sempre Mais focado para falar tudo Do Cássio Que deve estar chegando aí Ação 1h30 E está tudo bem A hora que ele chegar Ele entra aqui Ele fala o que ele quiser E está tudo bem É muito longe De lá para cá Está tudo certo Estava treinando E ele é o Cássio O maior treinador de todos Tanto que o Júlio Que está aqui Fica lá de frente O Júlio que está aqui Essa noite sonhou com o Cássio Meu irmão Falando Cássio, Cássio, Cássio Não foi para a escola hoje Também não precisa ir para a escola Se tem o Cássio aqui Para ir para a escola para quê? Não, a escola é importante, filho Mas não precisa ser tão importante assim Vamos lá então É o seguinte O que tem do Corinthians aí Céssio aí Vamos lá Vamos lá Então estreia contra o Atlético Mineiro O que você acha, Maravilha? Eu acho que perde Eu acho que o jogo vai ser Na Neoquímica Arena Mas pela bola do Corinthians, né E pela bola do Atlético Time por time O Galo é mais forte E no meu ponto de vista Ele é favorito para ganhar o jogo É favorito, né Liquidou o Cruzeiro Na decisão lá do campeonato estadual E o Corinthians vem de uma vitória fantástica Deu uma goleada histórica No Nacional do Paraguai E nesta noite Então vamos lá Mas se ganha de 1 a 0 Você ia estar criticando Ganhou de 4 O Romero, o senhor Que é tão É, hoje em dia o Romero é um mito Então, Tomás Você não pode faltar com respeito com o Romero Sabe por quê? Porque ele é o maior artilheiro da história do Corinthians 55 gols com o clube estrangeiro 32 gols da Neoquímica Arena Não é justo você fazer isso com ele E foi 4 a 0 o jogo É, eu acho que a gente precisa esquecer do Rivelino Esquecer do seu futebol Mas o que que tem Mas por quê? Esquecer do Zenon Do Casa Grande E a gente tem que se curvar o Romero Como você, corinteno, tem ele de símbolo Romero é o jogador símbolo hoje O resto Você que jogou no Corinthians Vocês não jogaram Mas não é o que jogou, Maravilha A verdade é o respeito para com ele Daquilo que ele está fazendo O Romero não é craque, Maravilha Mas ele não jogou Mas também com o Nacional do Paraguai, Neto Mas não foi só isso Deixa eu te falar Aqui no Cholete, Maravilha Ele fez gol contra o Grêmio Ele fez gol contra o Cuiabá Se não fosse ele e o Cássio Se não fosse mais o Cássio e o Romero Contra o Vasco, ele fez dois gols Ele era reserva Os caras trucidaram ele como você Agora o Romero, Souza É importante ou não no Corinthians? Tem sido importante sim Desde o ano passado Se o Maravilha gosta dele ou não E se o Maravilha acha ele craque ou não O importante é que ele vem sendo decisivo O cara fez dois gols Ah, é contra o Nacional Pô, eu não vou jogar porque é contra o Nacional O dever dele estar dentro de campo Tem que fazer gol Porque quando ele não faz, ele é cobrado Mas ele tem sido importante sim Contra o Atlético Mineiro Jogando ele de lado direito O Iroberto e o Wesley do lado esquerdo O time é Cássio Fagner Félix Torres Com o Gustavo Henrique Mais o Hugo Aí vai de Ranieri Michael Que eu acho que volta Rodrigo Garro Romero O Iroberto E o Wesley E também no Antônio Oliveira Que modificou O Antônio Oliveira Perdeu um jogo Um jogo Como treinador do Corinthians E quando o Antônio Oliveira chega Ele joga dois jogos Eu acredito E depois sai E fica na reserva Caladinho E volta E tem feito gols Tem sido importante sim E o cara O cara que tem O Corinthians tem Passou milhões de jogadores Sul-americanos E não tem os números dele Tem que se respeitar O cara está fazendo gols E é um jogador importante Se você perguntar Não pode ser importante Para os outros times Mas torcedor corintiano Ele é importante sim Para você o Corinthians Contra o Atlético Mineiro A função diferente Do Romero do lado direito O Iroberto do lado Por dentro Fazendo gols Que por sinal fez Acho que sete ou oito gols Nos últimos nove jogos Meu querido Pavãozinho Eu gosto do Atlético Craque Neto E eu acho que o Hulk Também é um jogador Eu sou fã do Hulk Que ele realmente desequilibra Só que ali no Corinthians Eu acho que a torcida Fala mais forte Eu acho que o apoio Da torcida do Corinthians É um jogador a mais Então pode ser complicado Para o Atlético Pela torcida Mas eu sou assim Acho que o Atlético Está com um time melhor Não tenha dúvida Mas o Atlético Sempre pipoca para o Corinthians Principalmente É verdade Desculpa O Atlético é um time máximo O Atlético é um time muito forte Foi o campeão Meteu 3x1 no Cruzeiro O Hulk é um monstro O Paulinho O Guilherme Arana É um time muito forte O Everson O goleiro Monstro de goleiro Que por sinal Era do São Paulo Aí meu irmão Só que é o seguinte Jogar contra o Corinthians Não dá para qualquer um Não E o Corinthians vem Realmente melhorando bem O seu aspecto de ambiente É um ambiente melhor As coisas estão melhores O Fagner emagreceu Está jogando muito Então é o seguinte Vamos fazer o que aí Cascão Vamos lá São Paulo da sorte Bota ele no TP Para mim São Paulo da sorte Porque o Cássio acabou de chegar aqui O que você está fazendo Você gosta do Cássio filho? Quanto? Fala no ouvido Quanto você gosta dele? Fica ele em pé Você sonhou com ele essa noite? Sonhei O que você falava? Cássio Cássio Você falava? Ele é o maior ídolo para você? Sim Então fala que você ama ele Eu amo o Cássio É isso aí garotinho Deixa o Cássio vir aqui Júlio Vem cá Cássio Igual o tamanho dele Abraça ele Que você falou que ia dar um pulo nele Ele te ama Ele sonhou com você essa noite E aí Cássio Obrigado seu filho Obrigado pelo convite Eu agradeço Vem com Deus Tenta lá com o tio Cássio Vai lá Fica perto dele Ele te ama Você está tudo na paz Está magrinho o Cássio rapaz Chega grande Quando vai você ter Cássio? 2 e 2 1,95 Diminuiu? Ah vai quando vai vai diminuindo O cara é mole O 96 O Courtois tem quanto? 2 metros É mas ele é melhor que o Courtois Você ama o Cássio? Muito Dá um abraço nele Dá um beijo nele Cássio meu filho sonhou essa noite com você Uma coisa impressionante Obrigado você estar aqui Obrigado você ser tão excepcional Por ser o maior ídolo da história do Corinthians E isso é uma coisa Que eu já venho falando há muito tempo Maior ídolo da história do Talvez não seja o maior jogador Talvez seja o Marcelino Carioca Mas ele é o maior ídolo da história do Corinthians Coloca aí o Cássio aí Vamos lá Treino era jogo Eu tinha que mostrar Aparecer E como não joga muito nos treinos Eu tinha que me dedicar ao máximo Tinha que estar pronto Mas eu sempre Quando eu vim pro Corinthians Eu falei Cara, quando eu tiver uma oportunidade Nunca mais eu vou sair Eu tinha isso em mente E lógico Eu me preparei pra isso Pra quando tiver essa oportunidade Eu também Pois é Cássio realmente provou o seu valor E nunca mais deixou o time Já são 708 jogos com a camisa alvinegra Há 12 anos O goleiro do Timão escreve sua história no clube Uma história rica Repleta de momentos marcantes O capitão corintiano é o único jogador Que esteve presente em todos os principais títulos da última década Uma Libertadores Um Mundial de Clubes Dois Brasileiros Uma Recopa Sul-Americana Quatro Paulistas Cássio Ramos Um dos recordistas de títulos pelo Timão Soma 9 Nenhum arqueiro foi tão protagonista Como o gigantesco dono da camisa 12 Veja como vai entrando o golzinho Invadiu com perigo Levantou no canto Cássio botou de pé direito Vai fazendo grandes milagres E quando falamos de grandeza Não é apenas pelas marcas e títulos conquistados Cássio é um gigante no caráter Na liderança Na entrega Já falhou como todos já falharam Mas fez o que poucos fazem Deu a cara Nós temos que agora sim Mais que nunca Mostrar que somos jogadores de Corinthians Desculpa para o torcedor Pelos resultados Mas pedir que ele continue nos apoiando Não é fácil Não está sendo fácil Entendo para eles Para nós não está sendo fácil também É ruim quando você começa o ano Com os resultados negativos Mas nós temos que ficar em frente Temos que trabalhar O goleiro Alvinegro tem contrato com o timão Até o final desse ano E não sabemos quantos jogos Recordes e conquistas Ele terá daqui para frente Mas ao contrário do que dizem os críticos A Fiel pode ter certeza De que ele segue motivado Para alcançar mais Não só em números Mas para levar o time do povo De volta ao lugar Que ele conhece tão bem O Topo Salve o Corinthians Sensacional Salvou o Corinthians Grátis É tudo os nossos corações Salve o Corinthians E tradições e glórias Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil Eu vou tentar ser bem breve Das coisas que eu falo demais Eu acho injusto O que fizeram comigo O que fizeram com o Marcelinho O que fizeram com o Socrates Com o Rivelino Com o Teves Com todos os ídolos Eu acho que você vai ser diferente Tenho certeza absoluta Porque para mim Você é o maior ídol da história do Corinthians A gente ama você Meus filhos te amam A gente ama você Ainda mais A gente vai ficando mais velho A gente vai melhorando Na nossa vida Ainda mais você hoje É com essa causa do autismo Que é uma coisa impressionante Você Então acho que Ontem o Augusto estava aqui Eu fiz uma pergunta para ele Falei assim Por que você não renova o contrato do Cacho Que termina em dezembro Você fica mais um ano Fica um ano e meio Independentemente se você vai fazer Os 806 jogos ou não Mas está bem o jogo Não está bem o jogo Mas é fazer com que o ídolo Possa ser reconhecido Você sabe dessa grandeza sua? Você tem essa noção? Porque não dá para ter Quando você joga Eu sei que não Você termina o treino Vai para casa Dorme Vem Almoça Dificilmente vai jantar Com a família Você vai no restaurante Que eu vou Que é o Roy Ali que é bom para caramba Que é muito bom O chefe de cozinha Adora você É o Marcelo Que é um cara incrível Você entende isso? Eu estou falando isso Até por causa dos meus filhos Porque eles te amam Do jeito que às vezes A gente não sabe disso Eu, o Pavão O Souza A gente não tem essa ideia Que você hoje é o maior ídolo Da história do Corinthians E você tem essa noção E você abraçou isso também Acho que nesses últimos Um ano e meio Dois anos Acho que você entendeu isso E você abraçou isso De uma maneira bem Bem de capitão mesmo Independentemente de que você seja Ou não, capitão Primeiro, boa tarde É um prazer estar aqui, Neto Estou muito feliz mesmo De verdade Há muito tempo também Acho que não ia num programa Eu sei, é duro E estou muito feliz Prazer estar aqui Convivo de todos Acho que com o tempo A gente vai aprendendo Como tu falou, Neto Eu ouvi um pouco do teu programa E eu vi que tu falou isso Com o tempo eu fui aprendendo A ser idolatória E é, às vezes a gente não tem noção Do que de repente é Dar um abraço De repente dar uma atenção Uns cinco minutos Para uma criança E isso pode mudar muita coisa Então, acho que nesse sentido Eu tenho, assim Sobre conquistas Sobre o que eu construí no Corinthians Ainda eu não tenho um pouco de noção Assim, porque a gente acaba Tá jogando Você quer ganhar do Atlético domingo E aí a gente acaba Não tendo, assim Mas muito feliz, assim Com tudo que tem acontecido No clube Chega uma gestão nova Um presidente novo Com ideias novas E a gente aí Pra ajudar, Neto Porque A gente tem que olhar também A instituição Que é o Corinthians Que a gente tem que tentar Fazer o seu melhor Pra ajudar o Corinthians Pra ajudar o Corinthians A ser protagonista A brigar por títulos E... Que você acostumou a ganhar títulos, né? Você e o Fagner São os caras que mais Com o Paulinho também Paulinho, né? Porque precisa isso Porque nos últimos cinco anos Vocês estão sofrendo muito com isso Individualmente e coletivamente, né? É, os últimos, acho que faz três anos Que a gente não ganha o título E até bateu na trave algumas vezes Mas quem joga em time grande Sabe qual que é a diferença De bater na trave E ser campeão O quanto pesa Então, a gente tem meta E tem que... Acho que tem um bom elenco Esse ano Pra gente ter um segundo semestre bom Foi um grande aprendizado O primeiro semestre E a gente tem muito a melhorar Aí com o professor Antônio Vamos lá, Souza Pergunta pro Cássio Depois o Pavãozinho Tá com a gente Maravilha também Maior ídolo da história do Corinthians As Cássio 708 jogos Todos os títulos O que esse cara jogou Da Libertadores O que ele... Que por sinal pra você aí As pessoas que... E eu já venho defendendo o Cássio Há um bom tempo Que o cara jogou bem Jogou bem Jogou mal Jogou mal Mas a gente tem que respeitar A história do cara Que tem 12 anos de clube E que ganhou todos os títulos Vamos lá, Souza Conversando com o Cássio Pra família dele e todo mundo É, dentro disso que o Neto falou, né? Eu tenho falado aqui sempre Que ninguém fica 12 anos num clube, né? Sem fazer nada, né? Sem ter uma história Sem ser importante Queria saber, Cássio O que tem sido o grande desafio, né? Pra você nesses 12 anos Você viu elencos ser montados Elencos ser... Ser renovados Né? E o que tem sido o grande desafio Pra você na sua carreira De vestir a camisa do Corinthians? Cara, é... Os últimos anos, assim Se tu for ver, o futebol tem mudado E o Corinthians viveu Alguns momentos aí Que não tava, de repente Tão bem pra investimento Teve uma mudança Se você pegar esse ano Seu 12 jogadores Do... Comparando com o ano passado E pra tu adaptar Você jogou a carreira toda Em time grande Sabe que jogar em time grande Pressão E o Corinthians Ainda mais o Corinthians Não é fácil Precisa de um tempo Pra adaptação Mas, assim... É... Agora Vejo que com o Antônio A gente tem um time bom Vem uma perspectiva boa No ponto de vista É um treinador muito promissor De muita qualidade De muito trabalho E... E eu acho que é questão O clube grande Como eu respondi antes Ele não pode ficar muito tempo Sem ganhar título E geralmente Até por situações Por organizações Os times que vem ganhando Tem investido muito Você pega Flamengo Palmeiras O Atlético Mineiro São os times que Que estão brigando E não é questão De falar, claro que Eu acho que ano passado Faltou um pouco pra gente E esse ano A gente vai resgatar Que começa com o Beto Brasileiro Ano passado A gente perdeu Muitos pontos em casa Do brasileiro E a grande força Do Corinthians Era 70% dos pontos em casa E pra ser campeão Pra brigar por título Chegar nas 10 últimas rodadas Você tem que ser regular em casa E eu acho que esse ano Que sirva de exemplo Pra gente ser regular Ter um jogo grande Já na estreia já E a gente Tentar fazer uma grande partida E ser mais regular Do que o ano passado Pra brigar pelas competições Como você não tem a noção ainda Você tem pouca Mas a Band parou Por causa de você Você tem treino na tarde hoje? Não, já treino de manhã Ah, que bom Aí E a Band ficou alvoroçada Na sua chegada Isso é muito legal É muito bonito Isso é É confortável Pra gente Saber Eu tive que Era ser querido, né? É, a gente teve que Te pedir Pra que as pessoas Não pudessem entrar aqui Eu só deixei quem eu gosto Que eu não gosto Tá fora Você vê que é pouca gente Que eu gosto E é pouca gente Que gosta de mim também Então Tá tudo bem Do tempo É o mesmo nível Então Você não tem ideia O alvoroço Que tá aqui Em relação a você E que isso Eu fico muito feliz Você tem o Augusto Mello Falando da pergunta Que eu fiz pra ele Ontem aqui Em relação ao Cássio A renovação de contrato Coloca aí Eu queria fazer uma pergunta É mental esse cara Caráter limpa É um cara de grupo É um cara que Você se deu bem com ele No dia a dia O Cássio Muito bem Mesmo porque Também a gente Sempre honrou O que a gente Conversava com eles E eu acho que é isso Que precisa Sempre olho no olho Não tem negociação Da renovação Do contrato dele Que termina em dezembro Agora Termina em dezembro Nós vamos estar Começando a conversar Não só com ele Como outros agora Nós temos um Fagner Que voltou a jogar bola Nós temos um Paulinho Que é uma liderança fantástica Um ser humano ímpar Também Isso mostra o ambiente Que tá hoje o Corinthians Todo mundo unido Um ambiente bom Um vestiário maravilhoso Que é isso Que a cada jogo Nós vamos crescer Que bom que você Renovar o contrato dele Eu sei que ele vai Renovar o seu contrato Depende de você É óbvio de você Que por sinal Tá com o Jorda também Que não eles gostam Né Sousa Eu gosto de Jorda Gostei do Jorda É bom, bonito pra caramba Ele disse que vai Renovar o seu contrato A sua Não sei se você vai querer Encerrar a sua carreira No Corinthians Né Eu gostaria muito Que isso acontecesse Porque eu acho que você É o cara mais responsável Assim Dos meus filhos Ter se tornado Mais corintheiros Daquilo que eles são Daquilo que eu mando eles serem Né Porque a gente como pai A gente quer que os filhos Forçam E se também não seguir Tá tudo certo Porque o meu filho gosta Do Grêmio pra caramba Por causa de mim E do Guarani Eu gostaria muito Que você fizesse o contrato Realmente pra você Encerrar a carreira no Corinthians Mas a vida A gente não sabe O que acontece Mas a sua intenção É de renovar o contrato E o Augusto Quer renovar o contrato E vai conversar com você Que ele me falou isso Pessoalmente Olha Primeiro sobre o Augusto Eu acho que Ele assumiu agora Como presidente Tem sido A gente não tem nada O que falar dele Tem sido um cara Muito correto Em todos os sentidos Tá sempre junto Quando precisou cobrar Ali Quando o time Teve um começo Ruim de temporada Cobrou Falou Então ele Tá começando Uma nova gestão A gente vai tentar Ajudar de todas as formas Que ele tenha Uma grande gestão E é lógico Ganhando dentro de campo Ajuda E eu acho que Quanto a isso É difícil Eu tô 12 anos De Corinthians Sabe Tem uma Quanto tempo você chegou Cássio Eu cheguei em 2012 Tinha 24 23 24 Acho que quando eu cheguei Era o mais novo Era eu e o Paulinho Os mais novos Tinha o Alex Você veio do PSV E o Paulinho Veio do Bragantino Tinha o Alex Tinha o Danilo Entre outros jogadores Era um baita de um time Quando eu cheguei assim Mas Lógico que a gente vai conversar Se o presidente Caber dele E a gente não vai ter problema Vai renovar o seu contrato Com facilidade Pavãozinho Você que é um baita de um cara Aí tá o Cássio Pra gente conversar com ele Vamos lá Pavão E Maravilha também Segura a luz do Cássio Filho Que beleza Ele te ama Cássio Agora eu vi Por que o Cássio Pega a pênalti O cara gigante Ele não precisa nem fazer força Pra pegar a pênalti Ele só abre o braço Ele já pega a bola Não precisa nem fazer esforço E outra também O cara tá 12 anos no clube Não é à toa Porque você sente Que o cara de perto Tem uma áurea boa Simpatia excelente Ele é carinhoso com o povo Com o público Com os torcedores Por isso que ele tá 12 anos lá Não é porque Também é um grande goleiro Mas também pela pessoa Que é e excelente E eu queria também saber Cássio Qual é Qual goleiro que você se inspirou Assim Que você gostaria de Que você se espelhava Ser nacional E internacional também Cara eu gostava Quando eu comecei a assistir Eu sou lá de Veranópolis Rio Grande do Sul Eu me lembro no começo Que eu via muito Eu ia acompanhar os jogos Veranópolis Até entrava em campo Com o time lá em Veranópolis Meu tio era o massagista Do Veranópolis Eu assisti o Gilmar Dal Pozo Que é treinador hoje Na época ele era goleiro Do Veranópolis Internacionalmente Depois eu comecei O Peter Schmeichel Que agora tem o filho dele Que jogou Aham Que joga também no Leicester Se jogou Teve uma grande carreira No Leicester City Derley Tive o privilégio Quando eu fui pra base Do Grêmio Ele me recebeu muito bem Quando eu conheci ele Assim Foi muito bacana Foi um cara É um cara excepcional Até hoje tenho contato Com ele Um cara muito bacana E no decorrer do jogo Você vai admirando Vários goleiros No decorrer dos anos Tem excelentes goleiros Tive o privilégio De trabalhar com uns caras Bem bacanas O Júlio César O Walter Danilo Fernandes Uma galera Bem bacana No Corinthians Que me ajudou muito A chegar E conseguir os números Que eu tenho hoje Vamos lá Você tem a arte Dos números do Cássio Aí Cascão Você tem aí O lance Do gol do Guerreiro E ele ganhando o prêmio O que você quer colocar Primeiro aí Pra gente homenagear O Cássio E a família dele Vamos lá Dá uma olhada Só se ele é gigante Ou se não é Uma coisa impressionante Números de Cássio Pelo Corinthians São inacreditáveis 708 jogos Segundo na história Primeiro é o Vladimir 806 316 vitórias 216 empates 176 derrotas Títulos 4 paulistas 2003, 17, 18 e 19 Dois brasileiros 2015 e 17 Uma Recopa 2013 Uma Libertadores 2012 E um Mundial De clubes Onde ele foi o melhor Jogador em campo E graças a ele E ao Chicão Pra mim Foram os dois melhores Jogadores Que a gente estava Que a gente estava Lá no Japão Tem aí o gol Do Guerreiro Meu irmão Pegou e mora Então ó Ele pegou o prêmio Eu nem sabia disso Ele dividiu entre os funcionários Então Tá aí o Miranda Com casa nova Edizel com casa nova Todo mundo com casa nova Coloca aí Chicão Na tabela Deu certo Vai bater Pintou Chegou Danilo Olha o gol brasileiro Agora Agora Gol É do Corinthians Guerreiro Pra alegria Da nação Corintiana Aos 23 minutos E 50 segundos Vem aí Cássio Nada mais justo Do que o melhor Jogador O Cássio Um goleiro Mas ele Fez Grandes Defesas No mínimo Seis Evitando O gol Do time inglês Do Chelsea Pra mim Comprometado Pelo Platini Autoridades japonesas Um goleiro Ser considerado Melhor É uma honra Não Ronaldo Uma honra E entrar pra história Dessa forma Luciano Esse menino Hoje ele mostrou Que essa profissão É uma das melhores E tem feliz De ter feito parte Dessa história Mas o Cássio Hoje É o número um Do Corinthians A justiça Diga lá E ele ganha também Além da bola de ouro Ele vai ganhar o carro Luciano Tá recebendo agora Que o Cássio ganhou tudo Esse menino Que o primeiro problema Que ele foi na televisão Foi nos termos da bola E os grupos bandeirantes Aí Onde você Começou tudo isso Daí o Cássio Recebendo o carro Também Que maravilha Nada mais merecido Diga-se de passagem O homem fechou o gol hoje Os ingleses vão ter Um pesadelo no Cássio Essa emoção É a maior sua No Corinthians Ou tem outras Cara Eu acho que foi A maior emoção Foi ter ganhado esse título Mas Tudo que envolveu Pra chegar lá A questão de Quando a gente saiu Do CT Tanto De jeito Eu acho que Quem joga no Corinthians Tem noção Que a torcida é capaz Que é impressionante Quando a gente saiu Ali Aí o CT Fica perto da Ayrton Aí tava tudo parado Aí quando eu lembro É um estádio Toyota O vermelho Da semifinal Bonito Muito bonito Que a gente deu um dia antes Quando eu entrei Pra aquecer Era impressionante Era tudo preto e branco A torcida Fez presente Eu acho Pelo menos eu vi Outras finais Não vi nada parecido Que eles conseguiram fazer lá Que foi impressionante A final também Foi uma emoção Muito grande Da maneira que A torcida Foi Porque Não é uma viagem barata E não é aqui do lado Tem gente pagando até hoje Cássio E foi emocionante Esse momento Tem gente pagando até hoje Eu tava lá Com a minha mãe Levei minha mãe O herói E Cascão Desse jogo Você acha que ele se Transformou Em relação ao grande goleiro Que você é Hoje Um dos melhores goleiros Do mundo? Ah eu acho que por tudo É Libertadores Sabe né Libertadores foi muito importante Quando eu cheguei Que eu lembro Havia uma pressão Havia uma pressão muito grande Pro Corinthians De ganhar uma Libertadores Existia até uns memezinhos Que nunca vai ganhar Nunca vai ganhar E a gente foi Conseguiu ganhar a Libertadores Do Buca ainda É Foi bem emblemático Ganhou um dos melhores times Do Santos Da história do Santos Neymar Ganso Elano Edu Dracena Um super time do Santos Que já era difícil É Eles já tinham sido campeão Um ano antes E foram campeão Antes Então Foi bem marcante mesmo Essa competição Vamos lá então Tá aí o Cássio Pode fazer a pergunta Maravilha Vamos lá E depois a gente coloca Mais coisas do Cássio É O que eu tô preocupado E que o corintiano Está preocupado Cássio É que Você já conhece Infelizmente O Corinthians Teve que brigar Pra não ser rebaixado O nível como Tem o time do Corinthians O nome que tem O Corinthians E o Corinthians Não foi bem E graças a você Romero E vocês evitaram A queda do Corinthians Neste ano No Campeonato Paulista Onde oito clubes Já se classificam Para a sequência O Corinthians Não ficou Entre esses oito clubes E Às vezes eu noto Que quando Hoje O Corinthians Toma um gol Vejo que Olha-se pela TV Você fica meio Chateado Você fica meio Não pode ser Falemos de novo Qual que é A perspectiva Que você diria Para o corintiano Olha Esse ano tem O brasileiro ainda Tem a Copa Sul-Americana E tem a Copa do Brasil Qual aquela Perspectiva Que você fala Vai dar pra gente Ganhar isso É difícil você fazer Uma noção Do que vai acontecer Lá na frente Eu acho que uma coisa Até quando O Souza perguntou Que nós tínhamos que É regularidade A gente O Corinthians tem que voltar A ser forte em casa Tem que voltar A ser A sua fortaleza Em casa A gente não pode Principalmente brasileiro Perder pontos em casa Pontos bobos E eu acho que A principal Nesse semestre É ser regular Se a gente for ver As outras competições Sul-Americana E Copa do Brasil Quando a gente decidiu Em casa A gente conseguiu ser forte Conseguiu a vaga Chegou em duas semifinais Mas o brasileiro O Corinthians não está Acostumado a brigar Lá embaixo E é difícil A gente não conseguiu Ser regular O ano passado Então é Para esse ano É pensar No meu ponto de vista Jogo a jogo Mas perder o menor Número de pontos Em casa E buscar pontos fora E na Neo Química Arena Este ano Já são três derrotas E só quatro vitórias E lá o Corinthians Sempre fez a diferença E é onde tem que fazer a diferença Vamos colocar A verdade A gente vai falar Com o Cássio também Você pegou aí Cascão Do Jornal da Band Que foi feita uma matéria Muito legal Sobre o Altice Que por sinal Vem cá Júlio Deixa eu mostrar a luva Do Cássio Que linda Vem cá filho Rapidinho Vem rapidinho Olha só Que coisa mais linda O Cássio Olha só Olha aqui Vai lá Olha aí Essa sua Eu vi a entrevista No Jornal da Band Que foi muito legal O que você disse Porque eu tinha sobrinhos Que eram autistas Mas eles eram A gente não tinha noção disso Porque os pais Não avisavam a gente Nem os avós Da gente Tinha essa noção Do autista Do síndrome de Down De todas Essa visão Que a gente está tendo hoje De uma maneira melhor Você quer colocar aí Cascão Então coloca Sou um privilegiado 700 jogos Defendendo o Corinthians Defendendo a fiel Como eu defendo A minha família Minha força Vem das arquibancadas E da minha casa E em casa Eu tenho a Maria Minha gigantinha Mudou minha vida Quando chegou Transtorno do aspecto autista Uma condição Presente em cerca De 1 a 2% Da população mundial E que me fez Ser um homem melhor Um pai melhor Também para o Felipe Um ser humano melhor E um defensor De um mundo Mais inclusivo Pelo Corinthians Sempre Pelos autistas Sempre Obrigado por tudo E por tanto Corinthians Dá para ter a noção Do que você está desenvolvendo Não só em relação A sua filha Mas a todo mundo A todas as pessoas Que não tinham voz Para isso E que você conseguiu Colocar isso É, eu acho que Para mim também No começo Para mim foi Um bar Que sabe No começo De tu não ter conhecimento Sobre crianças Com aspecto autismo E depois com o tempo Você vai entendendo Conhecendo também A gente tem que parabenizar O Corinthians Verdade Por aceitar Por fazer parte Dessa ação Que é muito do Corinthians Disso Até a camisa Que a gente está Jornal esse ao mês O dia 2 foi O dia mundial Da ciência Com aspecto de autismo E o Corinthians Está usando Em todas as camisas Até uma que eu Trouxe para te dar de presente Tem um pack Eu acho Embaixo Que o Corinthians Vai usar Esse mês todo Então É Está aqui É uma ação Muito legal A gente fica muito legal Muito feliz Com tudo que o Corinthians Tem feito E faz Pelas crianças Sobre Sobre isso Sobre essa inclusão E tem outras causas Que pode ser feita Então a gente fica feliz Por tudo que o Corinthians Faz Está aqui Mostra aqui O petzinho Que ele falou Gente Esse aqui O que você está usando Que é muito legal Rapaz Vem a camisa do Cássio Olha lá Supa Júlio Vem a camisa do Cássio É A sua Eu vejo no Instagram Da sua esposa A sua esposa Em relação a isso É O que vocês fizeram Até em relação As crianças E as mães E os pais E aí É inclusão Em relação a isso Nós que temos Uma condição melhor De vida A gente que tem grana Que a gente pode levar Num hospital legal A gente pode fazer fono A gente pode levar Em escolas Oi? Eu faço fono Você faz fono? Que bom filho Que você faz fono E aí A gente tem que entender isso Como essas crianças E os pais E as mães Principalmente Pode chegar até Para ter essa inclusão social Que essa é uma visão Que eu tenho Como cidadão De como Fazer com que Essas pessoas Possam ter O que a sua filha tem Ou o que o meu sobrinho tem Porque é muito difícil Porque é muito difícil isso Para as pessoas entenderem Imagina quem não tem grana Quem não tem escola Quem não tem a visão Imagina o grau De autismo Que são diferentes De um para o outro É muito difícil isso E isso Que eu acho Que você fez A maior defesa Da sua vida Eu acho que foi essa Até no meu caso Neto No começo A Maria É uma autista Não verbal A minha filha E no começo Quando ela tem Não conseguia falar Ela tem atrás de fala Ela não tem uma conversa Como a gente tem Um diálogo Até eu ficava Naquela situação Poxa Mas daqui a pouco Ela começa a falar De daqui a pouco Quando a gente começou A fazer o tratamento Esse que Você tem falado Sobre ter condições Eu chamava o nome dela Minha esposa chamava Ela não olhava Não olhava Ela comprava brinquedos Para ela Ela brincava com a caixa O brinquedo Ela deixava de lado E a gente foi conhecendo Entendendo E é bem isso E eu acho que eu Juntamente O Luciano Grande Luciano Que eu te amo E paixão A gente tem trabalhado Isso em tentar ajudar Eu acho Instituições Que agregam Para crianças autistas Para receber E tudo E eu por mais que tenha Uma condição boa Financeira Eu tive muita dificuldade Para achar uma escola Para minha filha Você teve? Teve Eu tive muita dificuldade Assim de achar Porque geralmente As escolas E uma sala de aula Normal Normalmente pode Uma criança Com uma acompanhante Com uma T Que acompanha A criança Dentro da sala E a gente teve De dificuldade Assim Minha esposa Ficou muito triste Porque a gente Sente um pouco Lógico Ver o filho Porque o nosso filho É nosso maior bem Então Teve E eu Juntamente Com muitas pessoas Tentando ajudar E depois Do seu entendimento Da não verbalização Dela Qual que é a visão Do papai e da mamãe De fazer com que ela Possa entender isso E vocês entender Vocês que tiveram Que entender O mundo dela Entender o mundo dela E viver Perante o mundo dela Hoje A minha filha Minha mãe Minha esposa Leva ela na terapia Ela estudou Na parte da manhã Tem uma acompanhante Na sala Mas todo dia Ela tem uma terapia Para fazer O fono Ou qualquer outra Para desenvolver Então Ela tem uma A semana dela É uma semana puxada Porque todo dia Ela tem algo Que ela tem que desenvolver E é muito isso A gente tem condição Mas tem muita gente Que não tem Então A gente está fazendo Alguns eventos Com o Luciano Para tentar Arcar fundos Para poder ajudar Outras pessoas Que não tem condição Porque o tratamento Quanto antes você Começa o tratamento Maior a evolução Da criança Pô A maior defesa sua É essa E parabéns Para tua esposa Não é fácil Não é irmão É mateta É treinar É jogar Agora fazer isso Só mãe mesmo Mãe é mãe Truta Mãe é mãe Mãe é mãe Bota as defesas Do Cássio Aí Mãe é mãe Partiu para a bola Bateu Deu 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 Cássio Cássio Centro, lançamento que bate no Diego Souza! Ele vai sair na cara do Cássio, tá sozinho o Diego, é a chance no básico, o Diego bateu no canto, Cássio! Cássio! Salva o Corinthians, o gigante Cássio! Que defesa espetacular! O Diego Souza saiu na cara do gol, no um contra um, era a chance no básico da gama no Pacaembu! E o Cássio cai no canto, dá um tapa a Salvador, salvando o Corinthians! Tudo igual por enquanto, um escanteio pro básico, 0x0 no Pacaembu! Vai lá pra grande área, o Torres é um jogador bastante alto, cobrança, mano, Chelsea, levador, ele pega a esquerda, olha a chance, defendeu de forma espetacular, o Cássio! Caiu em cima da bola, evitando o primeiro gol do jogo, Neto, Neto! E aquilo que o Tite já tinha falado, né, Luciano, e todos nós, né? O time do Chelsea é um time que na bola alta, ele é quase que imbatível, e a defesa do jogo foi do Cássio agora! Olha o Mata penetrando, veja como vai entrando o golzinho, invadiu com o perigo, levantando o canto! O Cássio botou de pé direito, vai fazendo grandes milagres! De mão trocada, foi pra bola, tocou com a ponta dos dedos, impressionante, Cássio! O Keryl fez o corte, é a vez da equipe inglesa na base da universidade, chegou na boca do gol, saiu Cássio! Defendou, uma bola tocada pelo Cássio! Grande defesa do Cássio, uma bola metida no costado do Alessandro! Bela saída! Escanteio pra equipe inglesa! Mais uma vez marcou presença o goleiro brasileiro! E a torcida vai à loucura, mas ele deu tiro de meta pra equipe do Corinthians mesmo! Fala garotinha e garotinha! A partir desse domingo, o apito final chega em novo horário, colado na rodada, às seis da tarde! É isso aí, o melhor pós-robo da TV, agora é mais cedo! Seis da tarde, apito final! Não pode perder, hein! Souza, meu craque, craque é você, craque é o Cássio, Pavãozinho, todo mundo! É, quando se pensa em futebol... Teve uma cobrança em cima de você, eu acho que muito desleal! Eu como comentarista, como ídolo do Corinthians, como você! É... E eu entendo isso, né? Até que ponto isso, de uma certa maneira, te dá mais... Vou mudar a pergunta! O Carlos Miguel é colocado por muita gente como um grande goleiro, e é mesmo! Além de tamanho, ele é bom goleiro, mas ele nunca vai ser Cássio! Eu respeito ele, até acho que quando você sair, ele pode ser realmente o titular, o Matheus Donnelli, que é de seleção brasileira, mas, quando você tem um jogador que também tá ali, te força também a ter a ideia que você tem que estar melhor ainda, tecnicamente, nesse sentido, e a relação de vocês, que é importante as pessoas saberem! Pela sua experiência, né? Eu acho que é muito importante, eu acho que, Neto, hoje, o time em si, que tem que ter dois a três goleiros, você vê, todos os times do cenário brasileiro, são muitos jogos, e precisa ter goleiros que estão prontos pra jogar quando precisar, o Miguel tem um grande talento, o Miguel, quando jogou, foi bem, e é normal esse questionamento, assim, de situações, assim, mas é, eu acho que tem um, a gente tem que, tem a disputa de posição, mas também é um legado de tentar ajudar os outros, porque o Corinthians vem com uma safra boa de goleiros da base, goleiros promissores, tem o Felipe Longo, que foi campeão da Copinha agora, tem o Donnelli, que sempre foi um menino promissor desde novo, então, assim, questão de goleiros, eu acho que o Corinthians tá bem servido, e eu, lógico, eu tenho que me preparar pra ajudar o Corinthians dentro de campo, mas fora de campo também, ajudar esses novos meninos, e, de repente, não cometer os mesmos erros que eu cometi no passado, não só eles, o Corinthians tem uma safra de vários meninos bons de bola lá, que subiram. Esse Brilho do Bidon é bom de bola, hein? Bidon é muito bom, e tem, entre outros, goleiro Wesley, tem jogado agora com mais frequência, assim, tem outros meninos que tem muito potencial, que podem, no futuro, ser, futuro próximo, né, que estão jogando aí, ajudar o Corinthians, então, o nosso dever, assim, como um jogador mais velho e do Corinthians, não é somente dentro de campo, é fora de campo, tentar ajudar pra esses meninos poder logo, logo estar evoluindo. E a gente tem falado aqui muito, né, Cássio, que a gente tem que começar aqui, né, e o nosso papel, que é o jogador aqui, nada contra quem não jogou, é não deixar que essa história, né, seja manchada, porque eu vou te falar um negócio, eu vi ali, são 708 jogos. É muito. Mas ele perdeu 176. É muito pouco. Cara, é um absurdo. É um absurdo. Que questionamento. Bota o duplo aí. É um absurdo. São 176 derrotas. 216 empates. Quer dizer, são 520, 532 jogos que você perdeu. Sem perder, então... São jogos. Que questionamento é esse? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande você querer, tipo, claro, né, o Cássio pode ser eterno pro torcedor, mas ele não vai ser eterno como jogador de futebol. Uma hora ele vai parar. E aquilo que ele falou aqui, ele tem que preparar, ajudar a preparar esses jogadores pra substituir. Agora, questionamento, o cara com 176 derrotas é uma coisa... Não tem questionamento. A chegada do Antônio Oliveira, o que você pode falar? E eu já conversei com ele algumas vezes. Eu acho que o ambiente tá mais calmo, assim, independentemente das coisas. Eu acho que ele conseguiu transformar isso de uma maneira legal pra vocês. E dos treinamentos também, eu queria que você falasse sobre isso. Depois o Pavão e o Maravilha fazendo pergunta pro Cássio aí. É um treinador... Chegou um treinador muito promissor, muito bom. Dia a dia tem... Eu acho que hoje em dia os treinadores, além de eles terem qualidade, tem que ter uma comissão que agrega a eles. Boa. Ele tem três profissionais que são da comissão dele que chegaram, todo dentro do seu departamento. Uma coisa que me chama a atenção é que você... Hoje nós temos quase três times, é 30 jogadores do profissional. A tensão pros 30 jogadores é igual. Não tem diferença. Mesmo os que, às vezes, ficam fora do trabalho, que é de 22 jogadores, ficam à parte, sempre tem um trabalho. Então, isso motiva os jogadores e é legal. O jogador, às vezes, tá, de repente, no terceiro time, mas daqui a pouco pode estar no primeiro, preparar bem. Então, ele conduz muito bem, conduz muito o que ele quer sobre o trabalho dele, sobre as ideias de futebol. É um cara muito claro e a gente tá muito contente e confia muito no trabalho dele que ele vai nos ajudar. Qual foi o melhor que você pegou, Cássio, na história agora, nesses 12 anos? O melhor treinador que passou pelas facadas? E qual o mais chato também? Treinador bom é o chato, irmão. É. Às vezes a gente acha... Ah, os caras vão ver qual foi o pior treinador que você pegou. O pior, às vezes, foi o que mais aprendeu. O que você mais aprende. Então, todo treinador, você aprende alguma coisa. Que nem o Tele Santana, né, Neto? A gente vai pro break e voltamos já com o Cássio aqui, com os donos da bola, que é uma honra pra todos nós. Muito obrigado, Renata Flam, jogo aberto. E domingo tem a pita final a partir das 6 horas da tarde. Você não para, hein, moleque? Fala, Crack Neto, beleza? Quando eu apareço aqui é porque a chapa vai esquentar. Eu tô na pesagem do SFT 47, aqui no Clube Atlético Juventus. Olha só, o presidente do clube tá aqui comigo, Tadeu Duradeli. Muito prazer, Tadeu. E que ano especial, hein? 100 anos de muita história do clube. Pois é. Boa tarde a todos. É um prazer estar falando aqui no programa do Crack Neto. Donos da bola. E aqui é um prazer receber a banda nesse programa maravilhoso. Vamos ter um evento maravilhoso, o SFT aqui. Pra nós, isso aqui é uma grande honra. Nesse centenário é mais um evento. Só temos que agradecer a banda e a toda a produção, né? Ao seu programa, Crack. Sou teu fã. E, presidente, as atividades não param, né? Teremos pedalada, corrida, muitas atividades. Pra quem... Começando já hoje com o show da Alcione aqui maravilhoso, né? Amanhã temos Diogo Nogueira. Dia 20 é o nosso jantar maravilhoso, né? Temos a corrida. E assim vai. Festa Julina, festa italiana. Vai ser um ano maravilhoso aqui pro nosso Clube Juventus. Isso, um ano muito especial. E olha, Crack Neto, quem tá aqui também é seu amigo, tá? A Dilson Amadeu. A Dilson já vestiu até a camisa do Juventus. Sem dúvida. Neto, você é Crack. Foi Crack na bola, Crack como jornalista, como jogador. Só deu alegria, 195 gols. E como jornalista, já 8 mil dias falando de futebol e dando instruções pra aqueles que acham que quer dizer que não fizeram 10% que você fez pro futebol. E o Lanzarone errou em 1990. Se tivesse levado você, ia ser só alegria. Netão, parabéns. Continua assim. Sou seu fã. Você fala a verdade e faz as coisas funcionar nos clubes e jogadores de futebol. Que sigam o seu exemplo. Tanto jornalistas como jogadores de futebol. Valeu, querido. Fica com Deus. Obrigada, Dilson. E é isso, gente. Então, a partir das 11 horas, na tela da Band, no sábado, a gente começa o card principal com todo o time, aquela tropa de elite da transmissão, tá bom? Eu te espero. Um beijo. A gente se vê, Crack. Grande Birelli, uma menina maravilhosa. Pra quem não sabe, ela teve câncer, né? E curou do câncer. Uma menina maravilhosa, apresentadora incrível, junto com o maridão dela, maravilhoso. Laurito também. Um beijo carinhoso. Cássio, a gente falta dois minutos. Foi uma honra você estar aqui. Você viu que a gente teve que fechar aqui, porque a gente não tem noção do ídolo que você é. Tem um lance, só do lance da Libertadores, dá tempo, Cascão? Um minutinho? Será que dá ou não? Se não der, não tem problema. O lance da Libertadores, da defesa do Cássio. Essa foi a defesa, assim, que mais marcante, assim, da Libertadores pra você, do título e de tudo? Ah, eu acho que quando se falar aquele lance contra o Vasco, falar sobre Cássio, acho que vão lembrar dessa defesa, né? Acho que o corintiano vai lá, sei lá, 10, 15 anos tiver que falar, lembrar de mim, é... vão falar dessa defesa. Essa é uma defesa que foi marcante e é marcante na história do Corinthians. Segura a defesa, não vai dar tempo. Cássio, você tem um minuto pra você falar o que você quiser, em relação a esse envolvimento seu, em relação ao tão bonito do autismo aí. Acho que é legal, né, Neto? A gente tem que estar sempre com a cabeça e sempre querendo evoluir como pessoa, como ser humano. Já agradecimento que a gente tem amigos em comum e todo mundo fala muito de você, suas causas que vocês brigam, tudo que tantas pessoas que... Às vezes muita gente não sabe se você ajuda e ajuda e é legal isso, ajuda de coração, ajuda pensando no próximo, acho que a gente tem que fazer um pouquinho, se todo mundo fizesse um pouquinho, o mundo melhoraria e eu não só na causa do autismo, mas em outras causas, acho que é legal de a gente poder estar junto, estar ajudando e, cara, obrigado pelo convite também, já de estar aqui, por tudo. Pra mim é um prazer, foi um prazer enorme estar participando aqui. Olha o que ele falou, o que você falou agora? Fala aqui do meu filho. Eu nunca vou esquecer esse momento até eu morrer. É um abraço do tio Cássio. Na verdade, um beijo pra vocês, bom final de semana, que Nossa Senhora é parecida a gente, todo mundo e aqui o maior ídolo da história do Corinthians, ninguém é maior que ele, ninguém, é o Cássio.